Olá, tudo bem? Meu nome é Luz Yang, sou do blog Alta Moda. Finalmente apareci, no último vídeo eu estava com muita vergonha, não consegui gravar, fiquei travando, mas eu fiquei treinando e agora apareci. Bom, hoje eu venho com Faça a Você Mesma, decoração correndo interrupção. Como foi que você fez essa ideia? Eu já me joava com o meu quarto totalmente liso, eu resolvi gravar o vídeo mostrando a vocês como foi que eu fiz, o Faça a Faça, e no final do vídeo eu falo mais. É isso, vamos ao tutorial? Vai pegar a base do tecido, colocar em cima o seu interruptor, ou você vai cortar, não precisa nem medir, né, ter a base aqui. Se você quiser medir, para poder economizar tecido, aqui, e aqui que eu vou cortar, aqui ó só. Vou colocar aqui em cima, colocar em cima, e aqui nós vamos jogando assim, ó. E aí você vai pegar agora, ele vai tirar essas pontinhas aqui, ó. Essas pontinhas que ficaram aqui, essas quatro. Se quiser cortar redondinho já, eu tô fazendo tudo de qualquer jeito, porque na hora vocês vão ver como vai ficar. Cortei aqui, agora ó, descolar aqui, ó aqui, descolar aqui, que ficou pequeno, só chegar mais pra cá, pra cá tudo mesmo. Tá bom. A fita que eu vou usar é essa aqui. Tá fácil. Você pode usar qualquer uma fita, ou cola, que vai fixar, tá? Que vai parafusar depois, vai sair. Isso é muito rápido de fazer. Vai ficar apertadinho aqui, ó, lisinho, assim, passando. Vou virar aqui agora. Já terá deixado já cortado, né? Ó, esse aqui. Pô, eu não cortei direito. Opa, aqui vai passar. Pronto, com essas pontinhas aqui, ó. Vai puxar bem pra tudo ficar redondinho aqui. Esse aqui tá folgado. Vou botar mais lá em cima. Eu cortei pequeno. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui, aí você tira pra não ficar muito. E assim, essas pontinhas que ficam aqui, ó. Ficou folgado, ó. Puxa. Você olha depois, se você colocar tudo, você olha como é que tava aí, ó. Ficou folgado. É só você pegar, tirar aqui, ó. Puxa. Tá? Você coloca mais. E aí, ó. A chico dela tá me perguntando. Eu usei esse buraco. Como é que vai fazer? Já, já. Vamos ver se ficou certinho. Bom, aqui tem que ver o que vai fazer pra abrir aqui. Você vai pegar a sua caneta. Vou pegar a sua caneta pra virar assim pra vocês verem. Fazer assim, ó. Um V. E aqui assim. Pronto. Fez isso. Você vai pegar a sua dilete. Aqui eu vou passar onde eu passei a caneta. Aqui, ó. Passar devagarzinho. Até a pontinha, ó. Dá pra não cortar muito. Você vai cortar até o interruptor, ó. Vem aqui o interruptor. Pronto. Cortou. Você agora vai pegar, puxar e botar o do X. Você tem muito rápido de fazer, né? Uns 5 minutos você faz. Você puxa bem. Puxa. Mesmo pra ficar tudo certinho. Coloca em cima. Pronto. Agora aqui também, ó. Vai puxar. Aí você vai ver que puxou e não cortou tanto. Não cortou tanto. Tá precisando cortar a massa. Você pega. E corta. Tá precisando cortar. Pronto. Cortei. Aí você puxa. Vai fazer esse processo. Em todas as partes. Terminei. Está totalmente redondinho. Agora é só fixar na parede. Ah, bom. Um buraquinho aqui, né? Fica aqui. Você vai pegar a caneta. E fazer o buraco aqui. Na hora que você for enfiar o... Você vai enxergar o buraco aqui, ó. Você vai enxergar. Vai botar. Pronto. Não esqueça das partes folgadas, tá? Muito fácil de fazer, não é? Agora que terminou, você vai devolver a sua parede. Da mesma maneira que você tirou, você vai colocar. Entendeu? Se você não conseguir. Ou você não souber. Você pede ajuda do seu pai, sua mãe. Ou alguém. Entendeu? Mas é muito fácil de fazer. Olha atrás. Não tem problema nenhum em ficar todo doido aqui atrás, tá? Ninguém vai ver. Você vai ver só essa parte. E aqui vai ficar o negocinho, né? Que eu repito. Aqui dentro. Vou mostrar a vocês na minha parede. O antes e o depois. É isso. Espero que tenham gostado. É isso meninas. Espero que tenham gostado. Como eu disse no vídeo, você pode usar durex. Cola. Fita crepe. Fita dupla pasta. No caso eu usei fita crepe, né? Você pode usar dupla pasta. Se você for forrar a quadrada, vai ser da mesma maneira. Tá? Não muda nada. Você só vai medir lá. Forrar tudo. Cortar as pontinhas. Se você ver que é necessário. Porque é as pontinhas que eu falei. É isso. Espero que tenham gostado, tá? Vou gravar mais vídeos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se inscreva no meu canal. É isso. Obrigada e tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.